Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Para a madeira, para a madeira, pode ar Alô, vai, pode ar Ô, culpa, é que ninguém se ouve Música 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 Música